Vamos falar agora de dança, vamos falar de extravasar, vamos falar de benefício para a saúde. Um aulão de dança fez muita gente se jogar nos passinhos. A ideia incentiva a prática de atividade física e faz um bem danado para o corpo, mas também para a mente. Olha aqui. O picadeiro do Circo Larretor se transformou numa grande pista de dança, onde a única regra era seguir o ritmo e se divertir a valer, pelo menos pelas próximas duas horas. O movimento das coreografias trabalham o corpo todo, alguns bastante complexos, mas que a galera tira de letra. Sim, com certeza. É bom exercitar, deixa a vida melhor. Para enriquecer o aulão, o estilo musical é bastante variado. O que importa é uma batida animada, que geralmente faz sucesso para acelerar os movimentos. Tudo para garantir aos alunos não só todos os benefícios do exercício físico para o corpo, como também momentos de diversão em grupo. A gente sai de casa, eu não sabia se eu dormia ou se eu dançava. Eu vim dançar. Você dança? Eu acho que eu tenho que dançar. É você, Carolina. Não é pra mim, não. O Fit Dance Folia foi uma forma de mudar a rotina de quem procura bem-estar por meio da dança. O intuito é mais a diversão também. Ajuda também, claro, na perca calórica, na mente. A pessoa esquece dos seus problemas e está aqui só para se divertir mesmo e se jogar. O Alan Fitness reuniu instrutores de dança e alunos de várias partes de Goiás. E toda essa animação está sendo compartilhada simultaneamente em vários espaços improvisados e espalhados pelo Brasil afora. E uma brincadeira como essa, a pessoa é capaz de perder, eliminar cerca de 500 calorias em 50 minutos de aula brincando. E haja fôlego, hein? Haja fôlego. Hoje eu não farei aqui tão certo. E está toda suada. Toda suada. Na terceira música já. Além da gente aprender as coreografias, divertir um pouco, a gente trabalha também a memória. Tanto a memória na cabeça como a memória muscular. A gente desestressa. Tem muita gente que usa isso como uma forma de terapia. Pra tirar aquele peso que vem da semana, a gente vai e descarrega tudo na dança. Pra tirar aquele peso que vem da semana, a gente vai e descarrega tudo na dança. A gente vai e descarrega tudo na dança. A gente vai e desculpa. E desculpa. Oh... E desculpa.